Olá pessoal, então, continuando, novamente, não se esqueça, comente, curta, essas coisas todas. A gente vai fazer agora o pulo, né? De novo, então, player, add de grupo, vou colocar aqui de ar, uma vez, aéreo, agora já foi, create sprite, sprite, underline, player, underline, pulo, import, agora a gente tem que ir atrás do jump, eu aconselho você a não usar nomes tão bagunçados quanto o meu, né? Tentar fazer uma coisa mais, que faz mais sentido, aqui temos 4 do jump, 0, 1, 2, 3, 4, abrir, yes, bottom center, Perfeito, e tem outro ainda, que é ele caindo, botão direito, create sprite, spr, underline, player, underline, colocar fall, de novo, sem nenhum padrão para mim, colocar fall, é mais fácil, ainda sem padrão, mas tudo bem, Então, letra F, são 2, yes, bottom center, bem rápido, mas tudo bem, fecho, então, temos 2 estados para ele ir no ar, né? Estudo estado, parado, movendo, vou colocar aqui, case, ops, vou colocar pulando, de novo, chaves, break, lembrando, se você não usar chaves, não dá nenhum erro no seu, estou colocando para organizar melhor. E aqui, pulando, eu tenho duas opções, eu tenho o dele indo para cima, e a dele indo para baixo, ok? Então, a gente vai ter que definir a sprite de uma forma diferente, em vez de simplesmente falar, se o sprite é essa, pronto, e acabou. Vamos colocar, qual que é a condição para ele estar, primeiro vamos ver a dele caindo. A condição para ele estar caindo, é se a velocidade vertical dele estiver positiva. Então, if, vel v for maior do que 0, então, estou caindo. Então, se isso for verdade, sprite index é igual a spr, underline, player, underline, fall. Pronto, ele está caindo. Else, então, se a velocidade vertical dele não for maior que 0, ela só pode ser 0 ou menor, quer dizer que ele está subindo. Provavelmente, né? Então, sprite index vai ser igual a spr, underline, player, underline, pull. Pulando, e agora? Condição de troca de estado. Qual que é a minha condição para sair desse estado? É quando eu tocar no chão, ok? E essa é a parte interessante, você pode pensar, tudo bem, eu tenho que fazer uma que ele pode estar se movendo, ou que ele pode estar parado. E, na verdade, não. Porque o meu estado parado, ele me permite ir para o estado de movimento, correto? Então, eu posso simplesmente jogar ele para o parado, se o player se mover, esse estado vai tomar conta disso. Eu não preciso de dar todas as possibilidades, eu só tenho que garantir que o caminho existe, e ele existe. Então, eu vou colocar aqui, condição de troca de estado, if, chão, então, se eu toquei no chão, né? Então, estado é igual a parado. E agora a gente tem que conseguir chegar nesse estado, né? Esse é o ponto. Eu posso conseguir chegar no estado de pulo, depois do estado parado? Sim, eu posso pular parado. Então, eu vou colocar aqui, else if, jump, só apertar o botão de pular. O estado é igual ao pulando. Porque o botão de pular também tem que ter velocidade vertical, né? Então, VLV vai ser igual a menos max VLV. Isso é um ponto que você pode usar. Você pode usar massa também para definir isso, mas eu não vejo necessidade. Fiz isso, eu não preciso mais desse código aqui, ó. Acabou esse código. Porque agora a condição para eu chegar nele é só se eu estiver em um estado específico para isso, ok? E esse mesmo código eu vou replicar nesse meu outro estado. Pronto. Então, se eu apertei pulando, o estado vai ser igual pulando. Eu vou dar play e vamos ver se funciona. Pronto. Movendo. Vou ter o K. Mas tem uma coisinha que está meio estranha. Não sei se vocês perceberam. A animação dele não está legal. Quando ele está subindo. Então, eu vou aumentar o max VLH dele. Vou colocar em 60. Então, ele vai subir bem alto. Fé o V, né? Desculpa. Ok. Ficou rápido demais. Colocar em 10. Vamos ver. Ó. Por quê? Porque ela fica se repetindo. E isso não é legal. Então, eu vou voltar aqui para 6. Como que eu faço isso? Porque eu não quero que quando ele estiver caindo tenha isso. Só quando ele estiver subindo. Então, eu vou colocar. Garantindo que a animação não se repita. E aí, é bem simples. Eu vou fazer if image index, que é a imagem da sprite dele, for maior do que ou igual a image number. Eu estou checando aqui se eu estou na última imagem. Porém, deixa eu abrir aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4 imagens. Só que ele começa a contar do zero na imagem index. Então, esse daqui é o 3, não o 4. Porém, o número de imagens é 4, né? Então, image number, menos 1. Ok? Então, se a imagem atual for igual ou maior à minha última imagem. O image index é igual à imagem number, menos 1. Deixa eu dar play. E aí, eu vou fazer a imagem. Agora, funciona. Eu só não sei se ele está indo para a última de fato. Vamos testar. Vou abrir aqui. Vamos dar play só para ter certeza que ele está na última. Porque eu não consigo identificar qual é qual. Agora, eu vou conseguir. Prontinho. Então, a gente garantiu que ele vai pular. Quando ele chegar no final da animação de pulo, ele para lá. E no resto, ele roda normal. Ok? Então, fizemos isso. Deixa eu só dar play de novo para ver que está tudo ok. Prontinho. Consegui me mover. Consegui pular. Algo interessante disso é que eu posso fazer o seguinte também. Prontinho. Eu posso garantir que... Porque tem jogos, não todos os jogos, mas tem muito Metroidvania. Os mais antigos, Castlevania mesmo. Se você pular, você não consegue se mover mais. Então, se você pulou, o seu pulo vai se manter estático. Então, eu posso pegar esse código aqui de movimentação. E colocar apenas no estado de movimentação. Deixa eu dar play. E agora, eu só consigo mudar a minha direção. dentro desse estado. Então, pulei e eu não consigo controlar mais o meu pulo. Mas, ó... O que que isso aconteceu? Porque quando eu fui para o estado parado, no pulo, eu esqueci de zerar a minha velocidade horizontal, né? Então, o h é igual a zero. E olha como é mais fácil achar um bug. Eu sei exatamente onde ele está. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Entendi. Isso daqui está mais para os jogos clássicos de Castlevania. Aqueles do Super Nintendo. Se você quer desse jeito, deixe assim. Se você não quer que ele consiga alterar o pulo, assim o jogo tem que ser mais pensado. Eu, particularmente, não sou muito chegado nessas características dos jogos. Então, por enquanto, depois a gente talvez mude isso. Vou deixar isso aqui. Então, fizemos isso. Arrumamos o pulo. Bem, eu acho que a gente pode começar a fazer o estado de ataque dele, né? Importante, pessoal. A intenção é que essa série seja um pouquinho mais longa. E eu falo longa de tempo, não de quantidade de vídeos. Então, se tiver uma coisa específica que você quer ver que tem a ver com ela, ok? Porque, tipo, se você pedir para eu ensinar a fazer, não sei, alguma coisa que não tem nada a ver com esse tipo de jogo, eu não vou fazer, óbvio, né? Pelo menos não nela. Mas se quiser ver alguma coisa nela, faça um comentário aí. Deixe o que você acha, o que você quer ver. E se der ânimo, eu faço. Ok? Então, é isso aí, pessoal. Próximo vídeo a gente começa a fazer o estado de ataque. E até mais. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Obrigado.